Chegou em Antônio Caspa, tira a sua paz Chegou em Antônio Caspa, tira a sua paz Aqui quem manda é nóis, aqui quem manda é nóis E o grave, e o grave, e o grave tá demais Potência e qualidade, abalando estrutura Aqui é loirinho o som, agora a turossuta Aqui é loirinho o som, agora a turossuta É loirinho o som, a loja que tem o dom É loirinho o som, a loja que tem o dom Não tem pra vacilão, é nóis que comanda o som Não tem pra vacilão, é nóis que comanda o som DJ Pablo, MG, MC Douglas, MG Com a loja loirinho o som, fazendo tudo tremendo E a loja loirinho o som, agora a turossuta